Música 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 Alô, alô Testando, testando Deve morrer Deve morrer Deve morrer Me obriga a fazer isso Parece que ela ia morrer tão fácil Música Que porra é essa, parece uma aranha? Música 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 Meu Deus Falei agora Você me machucou Vai machucá-la também Eu não vou permitir Caramba, Mayra Para com isso Pensa no que você está fazendo Onde você estava quando precisamos de você? Vira a mão Vira a mãozinha 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 Por favor, Mayra Eu sei que você ainda está aí Tem que parar Eu tenho que sair daqui Não posso Eu vou sair daqui Porra, mano, eu não queria te matar, mãe. Não pode, por que certo, mil? Você não vai ficar com ela! Eu não quero fazer isso! 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 Quer começar isso? Eu não quero fazer isso! Tchau. Tchau. Toma. Engraçola. Eu devo proteger ali. Não deve proteger ninguém. Me perdoa, Maira. Me perdoa, Maira. Precisa da mãe. Precisa da mãe. Precisa da mãe. Tchau. 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 Tinha que matar, mas não brigou. Acabou. Tchau. 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 Pai, você me forçou, né? Só um braço, quer ver? Você vai estar viva? Não Mayra, por favor Tá viva? Tá viva! Por favor, me perdoa Eu não queria fazer isso Não Eu Não conseguia me controlar Você fez o que era certo De novo Obrigada Que bom Que bom que você está vivo Você tem que A Pegar a Lily Vou lá pegar a Lily, galera Tire Tire nossa filha daqui Eu vou tirar nós todos daqui Vem Não É muito longe Me deixa aqui Só Pegue a Lily Vai, me deixa aqui Não Eu não vou te deixar de novo Você precisa Vai logo Eu... eu vou depois Eu te encontro lá A Lily A Lily Precisa de você agora Por favor Depressa Vai! E agora? Vamos lá A morte A morte Chega mais Chega mais ainda Meu carro velho Acho que ele está doido Desesperado Estabelecemos contato, senhor Onde ele está? Não conseguimos uma localização exata Espere O núcleo foi localizado O marcador está se aproximando dela Excelente Instrua o marcador a como restabelecer o núcleo Odeio dar mais notícias, senhor Mas é tarde demais pra isso O ambiente foi danificado demais Mesmo com o núcleo de volta no lugar O colapso total de Union é iminente Que seja Ainda temos o Stan Podemos começar de novo Mas precisamos do núcleo Ela é valiosa demais para se abandonar Prepare a equipe médica para a extração do núcleo Quanto tempo? Depende da rapidez com que ele consegue levá-la ao ponto de extração Estão perto Não deve demorar Equipe médica posicionada e no aguardo Quando forem extraídos mande a equipe médica eliminar o marcador Ele cumpriu sua função Sim, senhor Merda Kid Ligue para seu cara e dê as instruções Bom, acho que é isso, Kid Kid Você me ouviu? Sim Eu ouvi É insubordinação que estou percebendo É Vocês não podem matá-lo Sim, podemos E o faremos Quando ele voltar ao mundo real Se tornará um estorvo Agora, ligue para ele e diga onde é o ponto de extração Ok Vamos, Kid Ele assinou a sentença de morte no momento em que entrou no step Agora, faça como mandei ou vai assinar a sua também Não Não Uma pena você tentar nos trair Tinha tanta esperança em você Ah 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 Obrigado.